E a Câmara Municipal de São Paulo recebeu um encontro de filósofos na última sexta-feira. Mais informações com Amanda Oliver. O quinto encontro foi organizado pela Associação de Professores de Filosofia e Filósofos do Estado de São Paulo e contou com o apoio da vereadora Luana Alves do PSOL e da Associação de Professores de Filosofia e Filósofos do Brasil. O tema do encontro foi as propostas neoliberais que estão ameaçando o ensino das ciências humanas e da filosofia na educação. Acompanhado geral nos últimos 50 anos a respeito do ensino de filosofia nas escolas de um modo geral. De como a filosofia foi, enfim, vista pela administração pública nos últimos 50 anos, aqui no Estado de São Paulo particularmente. Nós somos a associação, a Profesp, a Associação dos Professores e Professoras de Filosofia do Estado de São Paulo. Foi fundada em 2009. De lá pra cá nós fizemos já quatro encontros estaduais com os professores e professores de filosofia. E é nesses encontros que a gente debate as questões da filosofia, metodologia de ensino, dificuldades, troca experiências e tudo mais. Nós trazemos mestres, doutores que têm essa experiência dentro do campo do ensino da filosofia. Esse é o intuito, trocar experiências, aprofundar questões e discutir problemas da educação. Não, não é?